E aí, galerinha do bem? Beleza? Olha eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo de League of Legends e dessa vez um vídeo do Renekton, hoje mais um queruelo para nós, eu tenho esse skin aqui que é muito da hora, tem uma Riven contra, então contra a Riven eu gosto de jogar de Renek porque é um campeão que ele se segura um pouco bem, tá ligado? Eu devia ter vindo de Doran Shield, mas eu vim de Doran Blade, porque sei lá porquê, deu uma loucura aqui na minha cabeça e deu vontade de vir assim, você pode me enferrar um pouco, mas a gente vê no que é que dá isso aqui, não é mesmo? Não sei se eu já chego aqui, já chegando já, ou se eu ponho a parada aqui, peraí, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dar bola, a passiva dele é que você ganha fúria por ataque, não tem cooldown, então não gasta mana, perdão, é só esperar o cooldown das skills, isso é muito bom contra a Riven, Porque ela também não gasta mana, então você fica meio que de boa, tá ligado? Contra ela Bem-vindo à matança, matança! Isso é... Nice! Ih, Lulu incendiar! Dá pra dar merda não, né? Só coisa mesmo, vamos embora! Primeiro skill que eu vou pegar com ele aqui vai ser o quê? Ahn... porque dá pra gente rotelar ali, além de dar um dano em área, consegue te manter com sustain legal. Nada a ver, nada a ver que eu tenho fúria agora. Entendi não, velho! Wtf, ele quis trocar mesmo assim? Não sei! Depois eu vou pegar o W, ele dá dois ataques, um atrás do outro, depois estuma todo mundo, estuma quem chegar, né? Opa! Ela vai vir direto, ahnão, vem não, menos mal! Tô nice! Consegui farmar bem! Ahn... bem não, né? Farmei oito de doze, tá ótimo, ela farmou dois, vai começar a perder menino aqui na torre, eu acho, não! Se fala perto de um ou dois, eu vou na base... Ahn... nossa, dá pra dar um tpzão ali embaixo mesmo, pera aí! Aproveitar que eu comecei bem, já vou começar com isso aqui, ahn... pra diminuir um pouco do... da parada, vou comprar uma pink, vai ficar nice! Tem o Arid ali, eu não sei se rola de eu dar um... um tpzão aqui, só se eles avançassem um pouco mais aí dava, tá ligado? Mas eu tô level dois ainda, no mais eu vou chegar e vou stunar e vou rodar e não vai dar muita coisa, tá ligado? Se por um acaso rolasse de... sei lá... ahn... já acabou o Arid, então tá de boa! Nem rola mais! Mas tipo, se rolasse um stun da Nami ali, um stun bom, aí é de boa, tá ligado? Aí tá de boa! Acho que não chego nem a perder a catapa não! Deixa de boa! Nem preciso usar meu E! O legal do Renek é que ele consegue, tipo, conterar um pouco da Riven, essa parada dela de ter muita mobility, tá ligado? Por mais que ela tenha muita mobilidade, o Renek também tem, se ainda mais acertar um E, eu consigo voltar com o outro, eu posso chegar e stunar ela e vazar, tá ligado? Isso é muito interessante! Tipo isso que ela faz, tá ligado? Só que aqui eu posso vir aqui... Aproveitar pra voltar, já que eu errei, não compensa, né? Vamos pro Q pra dar um pouco mais de... eeeh, cacete, vai ficar nessa vagabundagem aí, filha da mãe! O problema é que ela tem CDR mais que ela, ela já tem 11 CDR, velho, essa porcaria de runa que o pessoal tá fazendo pra ela é muito chato, velho! Que tipo, eu não tenho CDR nenhum, né? Ela tem já com 11% nesse começo do jogo! Tá de boa! Só aguardar, aguardar pra chegar na malandragem! Não sei se ela vai dar um dash, se ela der eu posso já, sei lá, dar uma chebatada nela boa! Ah, perdi um Minion, holy shit! Ah, perdi um Minion, holy shit! Deixa eu dubalar, mas tô de boa, tô tranquilo! Só tem que ficar mais ligado aqui pra não perder fúria, não perder muita coisa, tá ligado? Eu tô de boa contra ela também! Eu não devia tá fazendo dano não, acho que seria mais interessante fazer full tank! Que aí tipo, ela ia começar a tentar trocar e não conseguir dar dano nenhum, tá ligado? Mas, como a gente é loucão, a gente faz o que é! Ela só vai fazer dano mesmo, a Riven não pode fazer outra coisa que não seja damage, então... Dá pra você fazer dano no começo também! Puxar aí, sei lá, um cutelo, uma paradinha mais da hora pra chibatar ela bem! Bom, vamos embora! Tô com 800 de ouro, 900 na verdade! Ah, tem que deixar uma sentinela aqui, tem Ward aqui, então dá pra ficar ligado ali na jungle deles como é que tá! No mais, o Olefe vem direto pela lane, mas aí é de boa! Nossa, se toda vez que ela vier for assim, tô bem! Se acertasse um QW nela, ela morria! Porém que eu tô de útil, eu podia dar e vai ela mesmo! Mas vou fazer isso não! Ficar de boinha aqui pra ela perder... Perder Minion! E como eu tô com muita fúria, dá pra eu virar nela tranquilão! Tipo assim, eu vou dar muito dano quando eu chegar! Só que agora não tem como bater nela! Tá muito embaixo da torre, ela já recuperou bastante vida! Como é que eu vou começar a perder fúria? Isso não é legal! Ai, show the ball! Tô tranquilo! Tô com 1.200 de ouro! Tô com 40 de farm! Ela tá com 44 e ela tá com 38! Tô bem! Tô na frente, né? Tô na vantagem! E como ela já gastou o TP dela, ela não pode dar B muito cedo, tá ligado? Porque isso pode ferrar muito a lane dela! Ela perder, sei lá... Além da experiência, perder a wave inteira! Isso pode ferrar pra cacete, tá ligado? Vou deixar um AWARD aqui! Porque aqui, tipo... Aqui eu acho que ele não tem como eu ver, já que eu tô mantendo a lane avançada! Olha ele onde tá! Tá ali embaixo! Nossa, ela deu o TP! Ela vai vir com tudo, eu acho! Mas dá pra eu sair! Mas ela tá full damage, então... Então é de boa! Deixa eu dar B! Tô com 1.500 de ouro! Não sei se eu gasto TP! Eu não cheguei a gastar, ela já gastou 2 TP! Então acho que da próxima vez pra eu vir na lane! Se bem que eu gastar TP aqui não vai adiantar de nada! Porque ela vai ter uma wave inteira pra farmar aqui! E tipo, eu vou gastar TP pra farmar uma wave não vale a pena, tá ligado? Eu vou fazer direto isso aqui! Começar com a Hydra Titanica logo! Pra ter vida e dano também! Porque... É melhor do que eu fazer só dano! Fazendo vida... Ou eu posso fazer Hydra Raivosa também e daqui eu vejo alguma outra coisa, tá ligado? Mas a ideia é fazer alguma Hydra Pra poder... Ou me dar resistência, né? Sustain por causa do... Não tem uma arte pra dar TP! Ou me dar sustain... E dano da Hydra... Raivosa ou dar só dano e vida mesmo! Da Hydra Titanica! Como é uma Riven e lá não tem tanque... Na verdade tem o Olaf que vai fazer tanque, provavelmente... Mas assim, não é? Não tem um tanque pesado, sabe? Então, tipo... Sei lá... O Olaf é um tanque pesado, pô! Mas a gente tem dois, tá ligado? Tem eu e tem o Skarner... O Skarner dá pra tancar bem... Então... Um aliado foi eliminado... MIOU! Mas velho... Eu achei que ela tinha ido bem... No Cry... Nossa, ela chegou muito rápido... Que solta de blue... Olha quem tá ali... O Olaf... Que solta de blue... Ok... Talvez ela tente vim... Ela já tá com 32 CDR... Olha quem tá ali... O Olaf... Não pode poder de mim... Nascer... Não vem não... Asclaram... Vou lhe botar um pelo outro... Não tem muito o que fazer... Compensando... Brutalidade... Tchurururam... O Olaf tava me esperando lá, né? Pra eu matar... Só dei um Qzinho aqui pra recuperar um pouco de vida... Já tem bastante Minions chegando... Então dá pra recuperar mais ainda... Já que eu tô com fúria já em 50... Então é de boa... Ela tá avançando... Tô tranquilo, vai dar pra eu chegar bem aqui na lane. Ô, cacete. Morre, desgraçada! Calma, sem mandar nada. Eu sabia que a Leia 20 e o Ward aqui, ela ultou, dava pra saber. Consegui esquivar do combo dela, mas ainda assim a Riven dá muito dano. Enfim, não consegui stunar, já tinha usado o W nos minions. Eu não imaginei que ela fosse vim assim, eu não lembro se eu usei o W depois ou antes. Devia ter guardado meu W pra na hora que ela viesse, eu matar e esvazar, tá ligado? Mas tá de boa, acho que eu vou fazer a Hidro Raviole mesmo, enquanto eu faço um item de armadura aqui. E posso gastar meu TP aqui na lane. Poderia ir no bot? Poderia. Na verdade não, porque, sei lá, velho. Tá muito lerdo lá as coisas ali. Não tem o Ward avançado, então, tipo, vai me quebrar um pouco. Tchau, Ward nesse mato aqui. Como a gente vai avançar sem o lane e vai recuar, de repente se ela ultar ali, a gente tem como saber. De boa. Tive que ultar, porque se ela viesse pro all-in eu tava bem na merda. A Raven dá muito dano, velho. Ela já fechou com o Tela, tá ligado? E eu tô fazendo o Hidro de cara. Ela pegou um kill lá embaixo, atrapalhou muito a minha lane. Porque o farm tá igual, só que ela tá com 300 de ouro na minha frente. Se bem que não, porque eu peguei um kill agora, né? Então... Olha as treta acontecendo. Maliado foi eliminado. Doroki, eliminado. Deixa eu desbolar. Acho que vou upar o E mesmo. Pra diminuir o cooldown e me jogar, tipo, dar mais dano e penetração. Quando, né, acertar eles, às vezes. Vou ler cacete de clã. Começo a desandar o jogo ali embaixo. Bem-vindo, amassado. Deixa ela avançar. Tipo, eu não quero trocar com ela ainda. Ela tá com um pouco mais de vida do que eu, então... Vem aí. Poxa, caiu. What? Tá, né? Ah, se nós salvamos... Ainda mais que ele foi me bater embaixo da torre, tá ligado? Só percebi que ele caiu depois que ele tomou uma da torre e ficou parado, tá ligado? Nossa, tá bom. Tô com bastante gold. Dá pra eu fazer agora um pouco de armadura e vida. E, tipo, já desando um pouquinho o jogo pra ele, né, velho? Vou fechar isso aqui. Ahm... Não, é vida agora não. Vamos fazer uma botinha. Tomou. Tomou. Esgarne. Vou pegar ao menos os pequenos, né velho Poxa, pra mim? Não queria não, mas... Errei o que? Oh, LK6 de clã O range é menor do que eu esperava Do que eu imaginei ali, né Ok, Reven caiu, uma bosta Isso, mas a vida, né Segue Só acho que ele caiu atacando, tá ligado Deu pra matar ele de boa Oxe, olha o tamanho desse Luce, velho Bem na cara, né, que ela ia estar ali Fefe Não dá fefe não, velho Tem menos um lá, para de choro Bem-vindo à matança Ele deu bem ali parado Se lascou A destruição está próxima Não dá nem para tirar lá Eu queria dar um TP aqui, mas não ia dar tempo de eu chegar Então, tipo, só jogar o TP fora Tá ligado? Ah, vou tentar bater nesse Olaf aqui Ele tem bastante vida Ele vai começar a terminar muito dano Eu tinha que gastar esses 1.500 de ouro que eu tenho aqui Mas O que me resta é ficar por aqui, não Nossa, bora 1.500 de ouro Dá para fechar já meu item de defesa, né, velho Acho que dá Não, só não Ahn... Não vou fechar nada Fá Mas eu tenho item, tenho esse aqui Ahn... Preciso de um pouquinho Vou fazer uma bota de armadura Foda-bola Eu tenho que começar a fazer resistência mágica também Por causa da Airy Porque ela já está com 3 kills E vai ficar mais forte O bom, por outro lado É que só tem ela Ape... Ahn... Demorou muito para chegar, velho Holy shit Bom in abonnement E qualquer coisa Eu vou Opel аш Vil At At Acho que morreu mais um Vem pra mim, filho Se bem-tar é a corrida Consegui dar bastante dano, dá pra usar pro top farmar e avançar a lane Parou pra Riff, tomou Vai daí Tirar em cima agora, farmar mais um pouquinho Consegui pegar outra kill, tá de boa, agora o jogo tá com menos 1 A Raven até ela voltar, vou ter crescido bastante Vou conseguir tankar ela de boa Vou fazer esse aqui, já dei um dash aqui, né Vamos direto pra cá Então não é isso Nossa, quase solou Não solou porque tomou Pensei em fazer um portal De repente é uma boa pra poder deixar a lane avançando Enquanto eu desço pra ser mais um no jogo, tá ligado Além de não ter a Raven, deixar o portal aqui E... Sei lá, levar o jogo, tá ligado O problema é que o nosso boss tá muito fraco Então tipo, acho que eu precisaria tankar mais primeiro Do que... Dá preferência fazer um item com vida e armadura Ou resistência mágica Enfim, armadura e resistência mágica Do que fazer um portal que dá só armadura e resistência mágica, tá ligado Ok, mal ou bem Por mais que eles se deixam sem a Raven A Raven tá 4-2 E o Luciano tá 5-1, tá ligado A gente tem uma Vayne, uma Karma Uma Karma Medium, uma Vayne no bot Por mais que não seja tão bom O late game da Karma é bom E a Vayne, né Não tem que falar do late game dela O problema O único problema vai ser... Tipo... Se os caras continuar do jeito que tá, tá ligado O Fido não tá cacete Ah, eu não tenho nada, rapaz. Enfim Deixa eu correr O bom é que tipo A coração de fonte me dá bastante move speed Então eu consigo Por mais que eu não tenha bota de De mobilidade Eu tenho esse item aqui Que eu consigo chegar mais rápido E voltar mais rápido E manter indo e voltando Outra coisa legal também É que o O W dele dá 2 hits Então tu consegue Limpar o ar de até rápido E se tiver com o estacado furia são 3 hits Então tu limpa mais rápido ainda Antigamente ele Por mais que a animação fosse normal Ele dava o dano mais rápido Tá ligado Não vou fazer portal Na verdade eu acho que eu pensei Deixar o portal mesmo É um item caro Não caro Mas é um item que vai ser muito útil Para esse jogo Espera aí Vamos fazer essa merda Vou até dar meu TP aqui A Revy não tá online No mais se ela tiver Ela vai chegar aqui Vai gastar o TP dela Continuar avançando aqui Juntando gold Tá ligado Vai ficar por isso mesmo Todas as vezes Até que eu consiga Oxe Só fechar ela aqui Só fechar ela aqui Estão levando o midi E acabou já Não tem o que fazer não O mais triste que seja Para eles Acho que ainda Que a Revy envolve Ih, cacete não Sorte que eu consegui Atravessar ali Só fechar ela aqui Pronto Caraca Dá muito dano, hein Por isso que eu não usei Isso aqui Esse combate no Aranguejo É muito bom Holy shit Vamos ver Deixa eu der bola Comi 300 de ouro Dá pra comprar meu portal Deixar o portal Oxe Muita coisa ali Não, 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 não Você não fez isso não Não, velho Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Nossa, velho Ela deu muito mole Era óbvio Que ia atar Todo mundo linda Mas tá de boa Vamos lá Vai dar até pra dar um dive Eu consigo dancar bem Eu consigo dancar bem A torre Dá pra dar outra Dessa aqui De repente Beitar uma ult Da Lulu Não beitar, né Mas consegui forçar Isso é nice Pro damage aqui É pesado Os dois ainda mais Ai, que cagaram, velho Ai, mas cagou Cagou muito, velho Nossa, deu umas costas ali no incendiar Se a Lulu tem shield ali Dá muito ruim pra ela Mais um dragão pra eles Caraca, aí vem Tadinho Dá até pena Mas Eu acho que eles ainda podem ganhar Esse jogo, velho Meu time é muito mais Ou menos Muito mais ou menos Pode dar ruim aqui E ela voltou E ela voltou O jogo está muito encaminhado Pra eles Tipo isso aí Ei, cacete de clã Não tem como, velho O time é muito ruimzinho Eu tentei Pô, mas foi maneiro jogar de Renequim Uma pena que eu não consegui jogar com a Riven de boa GG 10, 3 Eu acho que ainda dá, velho Eu acho que ainda dá, velho Dá pra apanhar Dá pra apanhar, né 1 barra 4, 3 barra 6, 4 barra 8 Realmente vai ficar muito complicado Meu Deus, velho O que é que eu faço? Atenção Eu acho que ainda não sei o que tem O que é que eu faço? O que é que eu faço? Sua torre foi destruída Seu inimitor foi destruído Mas no geral foi uma partida boa Boa entre aspas Já tava na merda mesmo Botlane já tava muito ruim Eu não tive como descer pra ajudar Fiz o que eu pude, desci e subi Mas a galera não conseguiu segurar pra poder ganhar Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo de League of Legends Se você gostou deixa seu like aqui Se você não é inscrito no canal se inscreve Se você não é inscrito no canal se inscreve Manda um beijo pra mãe de vocês Até a próxima Um beijo no coração, um chute no pescoço, um abraço na canela Fui